O que você faz quando você precisa se reinventar, recomeçar, se inspirar? Para onde você olha, além de você e das inquietações? É para isso que eu criei essa nova temporada do Juliana Góes Podcast para sentar com mulheres que me ensinaram nessa retomada, nesse recomeço, mulheres que fizeram isso por elas, pela vida delas e que de certa forma me impactam positivamente e me inspiram. Então estamos aqui hoje com mais uma convidada na Podfactory, que é esse lugar maravilhoso que eu simplesmente chego e sento e ainda posso escolher a cor do fundo e está tudo pronto com as melhores tecnologias do audiovisual. Para você que grava os seus podcasts, os seus conteúdos corporativos, institucionais ou até seus conteúdos pessoais, é o lugar em que você só tem que pensar na mensagem que você vai passar, porque vai estar tudo pronto para você. E assim estamos com o Nayumi Goldoni, hoje a mega bem-vinda, que orgulho te receber aqui. Que honra, amiga, eu estou muito feliz, adorei o convite, adorei, adorei, adorei. Muito bom saber que eu te inspiro assim como você me inspira tanto. Começou lá em 2017, Nay, quando eu te encontrei no YouTube, grávida, mãe de primeira viagem, encontrei a Nayumi, maratonei o seu canal, porque Maelle, sua primogênita, já tinha nascido tem um tempinho. E eu falei, caramba, que mulher, a leveza, a realidade que você passa, a maternidade real que você coloca para o mundo, me ensinou muito. Porque eu ainda estava aprendendo a ser mãe, mas a Nay teve uma carreira internacional como modelo, ela é atriz, ela é escritura, ela é mãe, esposa, mulher, criadora de conteúdo, tem uma voz na internet já há muitos anos, né, Nay? São oito anos agora. Oito anos. O primeiro canal, a primeira plataforma foi o YouTube? Foi o YouTube. Inclusive inspirada por você. Ela foi uma das primeiras criadoras de conteúdo que eu comecei a acompanhar. Foi você, a Lu, Lu Ferreira, Chato de Galocha, acho que a Nina Secrets, foram os canais que eu comecei a seguir. E eu lembro que eu gostei muito, quando eu vi o seu story, aquela vez falando de mim, eu falei, gente, a Ju não acredita. Muito bacana. É, e desde então eu e a Nay, a gente foi se aproximando, criamos uma amizade, e é o que eu falo para vocês, no seu momento de redescoberta, de retomada, para onde você olha? Às vezes, tem uma mulher incrível ao seu lado, na internet. Porque muitas vezes, no maternar, a gente se sente sozinha, acha que os nossos dilemas só a gente está passando, que as nossas questões só a gente está vivendo, e no fundo tem alguém ali que pode se tornar uma grande amiga, ainda que vocês nunca nem tenham se visto pessoalmente. E essa é a minha história com a Nay, que já passou por muita coisa na vida, né? Nay, quando você vê a mulher que você se tornou, o que você diria para a sua mulher de dez anos atrás? Ai, é uma surpresa muito grande. Eu não imaginava realmente que eu poderia ser quem eu sou hoje, porque sempre fui uma pessoa tímida, então mais introvertida, e eu pensava, gente, o que vai ser de mim que quero ser na época, né? Quero ser atriz, quero ser isso, quero ser aquilo, quero me comunicar com as pessoas ao mesmo tempo com essa minha característica pessoal. Então eu jamais acreditaria que tudo isso poderia acontecer, eu acho que acredita, só vai. Vai, vai dar certo, vai dar tudo certo, você consegue, a gente acredita, eu pelo menos, eu cresci acreditando que eu precisava ser como aquelas pessoas que são extrovertidas, que falam muito, que chamam atenção por onde passam, mas nem todo mundo é igual. E hoje, com as minhas duas filhas, eu consigo ver isso tão claramente. Dentro de casa. Gente, é uma aula, todos os dias eu olho e falo, elas são completamente diferentes, uma é super extrovertida, a outra é introvertida, né? Ela é mais como eu, e as duas se comunicam muito bem, e as duas têm muitos potenciais. Eu falo, gente, a gente não tem que ser igual, mas isso é um aprendizado. E o que eu percebo, falando em filhos, é que essas diferenças, elas ensinam, e pessoas podem se tornar complementares, eu acredito até que evolutivamente seja maravilhoso você poder conviver com pessoas muito diferentes de você. Eu também. Eu vejo isso com os meus filhos, porque a Lilio tem lá o jeito dela, e o Liam é mais intenso. A Lilio é a brisa, o Liam é o furacão, e você tem bem essa analogia dentro de casa, né? Então, eu percebo que esse complemento, a Reis Palit estava comigo no episódio anterior, e ela falou muito sobre isso, né? Que ela vem de uma empresa, assim, uma herança profissional, e que o pai dela é muito diferente dela, e ela é uma sucessora. E como entender esse complementar, e eu sinto isso também dentro de casa, sabe, Nai? E agora, assim, pegando esses 10 anos atrás, quem sabe um pouco mais? Nayumi, nascida lá no Rio Grande do Sul, foi pro mundo como modelo. Como que foi isso na sua vida? Em que época foi isso? De onde surgiu, de repente, essa oportunidade, essa ideia? Foi uma ideia sua? Eu sempre quis, na época, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, quando eu era criança, vindo lá de esteio, eu dizia que eu queria ser famosa, eu não sabia exatamente o que isso significava. Eu queria ser atriz e cantora, na época. E eu pensava, como eu posso conseguir alguma dessas coisas? E aí eu comecei, com 10 anos eu entrei num coral, é isso, a gente, pelo menos eu corro atrás. Aí depois fui fazer grupo de teatro, fui fazer curso de modelo, e acabei participando de um concurso de modelo, entrei numa agência, isso com meus 19 anos já, que foi quando as coisas começaram a acontecer. E aí, em um desfile, tinha um olheiro, eu tenho um jeito, apesar de ser uma pessoa mais na minha, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa querida, então comecei a conversar com ele, ele, mais do que até pelo meu físico, eu acho que ele me achou uma pessoa bacana, ele falou, cara, vou fazer uma seleção, vou levar uns modelos pra São Paulo, pra fazer uns testes, você gostaria de ir? Eu falei, tá, senti que ele não tá botando muita fé, mas eu, vamos, vamos, vamos lá. E acabei vindo pra São Paulo, passar um final de semana fazendo testes, e fui selecionada direto pra China, pra ir trabalhar numa agência lá. E quando eu voltei pra casa e falei pra minha mãe, eu falei, minha mãe nunca tinha saído de Stay, do Rio Grande do Sul, vim pra cá, cheguei em casa e falei, vou pra China. Oi mãe, tudo? Tudo bem, vamos arrumar as malas para ir para a China, ok? A amiga foi desesperada, desesperada, chorou muito, muito, foi muito tenso, assim, e eu entendo hoje, assim, porque uma adolescente de 19 anos, do interior, né, tipo, ela é uma menina, mas ao mesmo tempo eu sabia também do meu potencial, da minha responsabilidade, e falou, vamos ligar pra várias mães de modelo, vamos tentar entender isso tudo. Quando a gente viu que a coisa era séria, fechamos, e foi tudo muito rápido, sei lá, em um mês eu já tava indo pra China mesmo. E foi muito legal a experiência, foi muito legal, e eu comecei, como eu falei, comecei como modelo, não porque eu queria ser modelo, mas pra conseguir fazer comerciais de TV que eu acreditava que ia me levar mais perto da carreira de atriz que eu queria seguir. Ah, amiga, eu me identifico tanto com a sua história, porque eu tenho uma história tão parecida, eu tinha um contrato pra ir pra China, né, eu fui pra Turquia, aí depois ia pra Coreia do Sul, depois eu ia pra China, e aí na Turquia aconteceu um monte de coisas, eu fiquei doente, eu tive meningite, eu fiquei internada, eu sobrevivi, quando eu cheguei pra agência, olha, é o seguinte, eu tive meningite, a minha medula estava inflamada, e aí eu preciso de sete dias de observação no apartamento de modelo, que você sabe muito bem como funciona, tipo, era eu e mais nove, num apartamento de dois quartos e meio, e daí eles, não, assim, você precisa voltar a trabalhar, foram nove dias, a gente tá perdendo dinheiro cada dia que você ficou doente. Tipo assim, sabe? É nesse nível, eu não sei em que ponto da sua carreira de modelo, você olhou pra tudo aquilo e você falou, tá, e você questionou aquele ambiente, porque pode ser muito tóxico. É bastante tóxico, te permite entrar em lugares incríveis de uma ilusão, porque você tem acesso a tudo, vamos até abrir isso, né, não só essa carreira como modelo, mas todas essas carreiras, essas profissões que te colocam numa exposição. Então você tem acesso a restaurantes de graça, baladas de graça, drogas, tem, acessível, e isso era uma coisa assim, eu via meninas de 13 anos, e isso me assustava muito, e eu sempre fui muito careta, então eu olhava, eu tinha, eu ficava mais no... Gente, cuidado, sabe? Eu era chata até nesse sentido. Mas, então, esse ponto já me deixava muito alerta, dessa ilusão do que parece ser, as pessoas achavam, nossa, ela tá, nossa, ela me tá na Ásia, tá na África do Sul, tá não sei aonde, e eu não tava fazendo grana. Em alguns países que eu passei, eu realmente consegui fazer alguma coisa, mas não como a promessa, né, a gente viaja achando, cara, vou voltar, vou pagar minha faculdade à vista, não. Eu achava que eu ia voltar, eu falei, vou ficar um ano e vou comprar um apartamento. Ah, tá. É tipo isso, amiga, essa é a ilusão. E as pessoas acreditam que é isso que a gente tá vivendo, quando ficam sabendo, nossa, tá lá, fazendo as coisas dela, viajando como modelo, e a gente sabe que a real não é isso. E eu ficava com muito medo do futuro. Eu pensava, ok, tô vivendo isso, posso continuar passando um tempo trabalhando como modelo, aqui fora, isso já na segunda viagem que eu fiz. Eu fui primeiro, fiquei seis meses, voltei, aconteceram muitas coisas no Brasil, depois fiquei mais um ano fora, e aí eu poderia continuar. Mas eu já tinha começado a faculdade de teatro, que é o que eu realmente queria, fiz um semestre e viajei. Isso. E quando eu tava lá, eu pensava, tá, eu volto e continuo a minha faculdade, porque eu já tô com 25 anos, eu estou envelhecendo. Quando eu voltar pro Brasil, como que vai ser essa transição? É melhor eu voltar jovem, enquanto eu consigo trabalhar como modelo também no Brasil, ir pagando a minha faculdade, e aí me estabelecendo uma nova profissão. Então eu voltei por causa disso. E doí o coração, ver meus amigos, conhecendo muitos países, porque eu acho que tem essa super vantagem. Eu conheci, eu vivi imersa na cultura de diversos países que eu jamais teria condições. Ah, vou passar ali. Fiquei sete meses na Tailândia, um país maravilhoso. Fiquei três ou quatro meses no total, enfim, em torno disso nas Filipinas. Viajei pra Malásia, na África do Sul, fui pra Singapura, fui pra, enfim, vários países pra lá. Que incrível, amiga. Nossa, era a minha vida do sonho, sabe? Quando eu era mais nova e eu não tinha tanto perfil de modelo magra, esguia, aquela coisa, toda que está mudando, felizmente. Mas pra você ser modelo internacional, você tinha que atender alguns critérios físicos. E aí o meu mercado funcionava muito bem na Turquia, né? Um pouco mais de curvas e tudo mais. Beleza. Mas a minha carreira foi muito interrompida e me ensinou muita coisa. Mas me ensinou também que, assim, existe um glamour ali na frente e por trás tem muito perrengue. Porque, assim, você está jogada num mundo, numa cultura e muitas vezes você tem que ficar ali pra cima e pra baixo sem garantia de que você vai trabalhar, porque você está indo em testes, em castings, fazer ali, ver se vão te escolher e você fica naquilo todos os dias recebendo muito mais não do que sim, na maioria das vezes. O que a sua carreira como modelo te ensinou sobre resiliência, adaptabilidade? O que você poderia dizer sobre isso? Ai, acho que tudo que eu sou em relação a isso veio dessa época. Porque é isso, é muito não. É muito não. Todo dia, morando fora, você vai fazer três, quatro castings por dia. E você não vai pegar um trabalho, às vezes, durante um mês. Quanto não você ouve. Todo dia. E a agência, às vezes, apontando o seu corpo, sua pele, querendo mudar seu cabelo. Eu lembro, né? Eu até fiz um podcast sobre isso. Quando eu tinha 18 anos, eu estava numa agência em São Paulo com essa promessa de ir pra fora. E eles ficavam me mandando emagrecer. Aí emagrece, 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 pra você poder trabalhar mais, pra você ganhar mais dinheiro. Aí sim, você vai pra fora. Porque daí você tem que fazer aqui uma lipo. Aí não sei. Eu me enfiei em cirurgia, com 18 anos, nessa promessa de que eu trabalharia mais, porque é o meu corpo. Então, tudo estava errado. questionavam o meu cabelo, o tom da minha pele. E, tipo, eu não podia ter uma marca de biquíni, eu sou da praia. Assim, você tinha que ser outra pessoa para poder ser você. Não faz o menor sentido, mas é muito isso. Acontece... Hoje em dia, eu já não sei. Estou falando da nossa época. Sim, sim. Mas eu sofri... Eu lembro... Eu tenho pernas grossas. Para o meu braço, talvez. Né? Comparado. Porque eu... É. Eu sou uma pessoa magra, sempre fui. Eu lembro que antes de ser modelo, a maior ofensa que tinha pra mim era dizerem que eu estava magra. Porque sempre fui magra, nunca tive muitas curvas. Então, falavam isso, eu já saí me defendendo. Não, porque... É a roupa. Botava uma calça por cima da outra. Enfim. E aí, eu comecei a trabalhar com o modelo e comecei a me achar gorda. Comecei a achar que minhas pernas eram muito grossas, porque eles olhavam, mediam e falavam não, você tem que perder tantos centímetros de coxa. E eu fazia de tudo para perder a bendita coxa e não conseguia. Para eu perder a coxa, eu ficava uma caveira, sabe? Não tinha como. Então, você vê uma coisa... Antes era um... Eu achava que eu era muito magra, passei a achar que eu estava gorda por um período, até que eu entendi. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito em paz com o meu corpo, mas foi um processo muito longo para eu entender que, gente, eu sou assim. Eu sou magra, tenho braço fininho, não tenho muita bunda, tenho uma coxa mais grossinha. Isso é lindo. Essa sou quem eu sou. Quem é a gente nisso tudo, sabe? Porque vão tentar colocar a gente em caixa, a gente vai tentar se colocar em caixa, a gente vai se comparar. E essa comparação é muito desleal. Então, eu percebo que houve ali um momento de extrema toxicidade mental. mental e emocional que eu levei muitos anos para... Assim, até tem lances mais profundos sobre desmorfia corporal, de você não se olhar como você é. Então, eu passei por nuances disso tudo ao longo de anos. Mas hoje eu sou muito grata. Acho que, inclusive, meu trabalho me faz estar no lugar, assim, de falar, meu, eu sou essa e está tudo bem e vamos além. Não é só um corpo, não é só o que você vê por fora. Vamos cuidar do que está por dentro. Acho que muito disso norteou ali minha transição da beleza por comportamento em 2016. E, Nay, me fala uma coisa. Você passou por tudo isso enquanto modelo. Você estudou para ser atriz e você chegou lá. Qual foi o auge da sua carreira como atriz? Você acha que você ainda não chegou no auge, mas qual foi o ponto da virada em que você falou, enfim, consegui! Eu acho que eu não cheguei num auge, porque veio a maternidade, e aí a gente vai acabar falando sobre isso, e eu acabei botando isso... Deixou de stand-by? É, não sei se de stand-by ou se realmente deixei de lado, mas, enfim, está ali. Mas foi chiquititas, foi o ponto mais alto, porque era um sonho de criança fazer chiquititas. Nossa, gente! Eu assistia, fazia as docinhas. Você fez teste para novela na época? Eu também! Eu nem era atriz, mas eu, tipo... E era na época que era tudo gravado na Argentina, e eu fiz teste, e eu juro, eu tinha sempre tive isso de acreditar, você também tem, né? De acreditar que pode dar certo, vamos lá. Eu acreditei muito que eu ia ser uma chiquitita, mas eu levei mais um dos mais de 100 nãos da minha carreira. É muito isso, e eu lembro da fila, esperando, e eu tinha cabelo curtinho, eu tinha 13 anos na época, porque eu falava, ah, eu já sou velha para fazer chiquititas, mas eu quero tanto, eu vou... Vai dar certo, vai dar certo. Chegou na hora, eu não sabia dançar, fiquei nervosa, saí arrasada, que eu fiquei nervosa demais. Mas, enfim, era um sonho. Então, quando eu fui chamada para fazer o teste, aquilo já foi... Gente, que máximo! Na mesma semana eu tinha feito mais dois testes, um para um canal fechado, um na Globo, então eu estava, assim, numa expectativa de ver o que iria acontecer. E achei, chiquititas, fui, fiz o teste, foi legal, mas eu saí muito, tipo, cara, dei meu melhor, mas não sei, enfim. E dois dias depois já me ligam, dizendo que amaram o meu teste e que eu tinha sido aprovada. Foi assim... Não, é possível, sabe? É difícil de acreditar, de cair a ficha. Aí você vai, encontra o elenco, aí tem a coletiva de imprensa, aí você começa a gravar. Eu lembro, assim, a sensação de sonho realizado, de falar, não acredito que eu estou aqui. E, assim, bater ponto, você chega para fazer o seu trabalho. Aí também cai a ficha que a gente não é melhor do que ninguém, por causa da profissão. Porque eu chegava, eu ia lá, eu maquiava, eu grava, no dia seguinte chegava, ia lá, me maquiava, entrava, dava uma teta. E os horários são bem doidos, né? Como era? São. Que hora você chega no sete, como funciona? Depende do dia. Tem dia que você chegava oito, oito e pouquinho, que você ia gravar uma externa. Tem dia que você começa a gravar uma da tarde. Tem dia que é uma noturna, e aí vai até terminar. Não tem uma rotina, né? Não tem, não tem. E, assim, no começo da novela, minha personagem era catatônica. Então, eu não tinha muitos cenários. Lá eles gravam por cenário. Então, eles juntavam, assim, meses de novela. Quais são as cenas gravadas nesse quarto? E gravavam todas daquele quarto. Então, tinha semanas em que eu gravava, três, quatro, cinco dias seguidos, muitas cenas. Aí eu ficava um mês sem gravar. Ai! Era tipo, eu ficava... Foi aí que eu conheci meu marido na academia, porque eu só ia pra academia. Tipo, você tava empregada, trabalhando, uma novela incrível. E daí você ficava, às vezes, ali só esperando. Muito. E dava uma angústia também, porque você falava, será que a personagem vai morrer? Será que ela ainda tá ali? Gente, quero gravar, eu tô aqui. Dilemas. É, exatamente. Mas deu tudo certo. Foi maravilhoso. Foi um período incrível de trabalho. E depois foi o Bach também. Foi o período de maior... Como atriz. Foi um período de maior realização profissional. E aí depois, quando terminou, foram seis meses ainda no ar. E eu pensei, vai terminar, dois, três meses, já vou ser contratada pra uma nova novela. E aí? Como foi? Mais seis meses no ar. E nenhum real entrando. E sem trabalho. E aí abriu um negócio com meu marido. E nada acontecia. Eu lembro de um dia, Ju. Minha melhor amiga tinha ido me visitar em São Paulo. Tava na sala conversando com meu marido. E eu tava com uma tristeza, uma tristeza, uma sensação de, meu Deus, eu sou um fracasso. Acabou tudo pra mim. Eu fui pro quarto pra chorar. Liguei pra minha irmã. Chorei, chorei, chorei. Eu falei, eu tô muito mal. Eu não sei o que fazer. Eu tô no fundo do poço e eu não sei... Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei quantos anos eu vou ficar esperando vir um trabalho. Eu não sei se eu começo a trabalhar em loja. Eu não sei se eu distribuo o currículo em qualquer lugar. Mas eu não sei fazer mais nada. Eu só sei ser atriz. E aquela sensação de desespero, assim, foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil. Meu marido, por dois anos, basicamente me sustentou. Depois, imediatamente, depois da novela, a gente casou. Pô, dois meses depois que a gente tinha terminado de gravar. Eu tava super bem. Graças a Deus. Eu guardei um bom dinheiro. Sou boa nas finanças por causa da nossa vida instável. De atriz, de modelo e tudo mais. Sim, você tem que se planejar. Porque você nunca sabe quando vai pingar ali o dinheirinho de novo. Não é mesmo? E aí, vivi assim. E ele foi levando. E eu tentando. Eu lembro, assim, a gente fala até hoje que a gente comemorava quando tinha teste de modelo. Porque aí eu ganhava 80 reais de cacheteste. Do cacheteste. E eu falava, amor, eu tive minha bebê. E eu fui com ela recém-nascida pra fazer teste. Ficar lá, não sei quantas horas. Com ela, tipo, 20 dias no colo. Porque eu falei, cara, eu não posso perder esses 80 reais. Eu tenho que ajudar a pagar pelo menos a conta de luz aqui de casa. Alguma coisa eu tenho que botar aqui dentro. Eu nunca gostei de depender dos outros. Eu nunca... Desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu sempre me sustentei. Claro, morava com meus pais primeiro. Mas, assim, as minhas coisas eram minhas. E a partir do momento que eu saí de casa, eu pagava minha faculdade, meu aluguel, minhas coisas todas. E depender dele me deixava desesperada. Mas as coisas foram se ajeitando. E eu fui descobrindo novas capacidades, né? Acho que foi a grande virada, foi isso. Eu descobri que eu podia fazer muito mais coisa do que eu imaginava na época. Não era só atriz. E como foi o começo da sua carreira na internet? De onde que veio isso? Mas vamos voltar só dois instantes antes. Aquela conversa com a sua irmã. Foi o momento em que você percebeu, eu preciso mudar a minha vida, preciso fazer alguma coisa. Como essa conversa foi importante? Porque o que eu falo para as minhas seguidoras, mentoradas, alunas? Assume a sua vulnerabilidade como um ato de força e coragem. Coloca para alguém que você confia tudo o que você está sentindo. Porque muitas vezes é um ato extremamente terapêutico chorar tudo o que você precisa chorar com alguém. Porque sozinha a gente já faz. E quantas vezes a gente não cala o choro. Chorar com alguém que a gente ama, que a gente confia, muitas vezes faz com que a gente faça uma limpeza tão profunda. E a pessoa às vezes insere alguma coisa que germina. E que ajuda nessa retomada, nesse recomeço. Teve alguma coisa nessa conversa que te ajudou a levantar, arranjar forças e procurar a sua retomada? Eu sempre tive isso que você falou agora. É muito curioso porque ontem eu estava pensando sobre isso, falei sobre isso em casa. Porque eu tenho muito essa necessidade de desabafar com alguém quando eu estou mal. Geralmente meu marido, e assim, é tipo entrar no carro. Amor, eu estou precisando chorar. E choro, choro, choro de soluçar. Eu ponho tudo para fora e começo a falar tudo o que eu estou pensando. E eu falo, ó, está confuso, sinto isso, mas também sinto aquilo, aconteceu tal coisa, sinto dessa forma. Até que eu sinto essa limpeza. Termina assim, passou meia hora e eu falo, nossa, obrigada por mim. Eu estou muito, muito, muito melhor. Com a minha irmã, sempre foi isso. Então, com o meu marido, com a minha irmã e com a minha mãe. São as três pessoas que mais, com quem eu mais me permito, na verdade, jogar tudo. Falar qualquer coisa que eu esteja sentindo ou pensando, enfim. E eu não lembro exatamente o que aconteceu imediatamente após. Mas essa conversa me marcou porque foi quando eu fui mais sincera com alguém. Eu tinha medo de botar para fora essa questão. Estou me sentindo uma grande fracassada enquanto todo mundo está ali me vendo na TV. achando que eu estou no auge, eu estou no maior buraco que eu já estive, não sei como sair daqui. Acho que estou me enterrando viva, sabe? A sensação era essa. E todo mundo vendo no ar. A novela estava no ar. E eu estava ferrada. Então, foi quando eu me permiti colocar, entender. E eu acho que isso, talvez, agora eu não lembro na prática o que aconteceu, mas me ajudou a seguir em frente. Com certeza. Depois a gente abriu uma loja. Eu já acho que talvez tenha, tipo, meu, o que vier de oportunidade, agarre e tenta ir. Ah, que bom. E aí veio a loja e a internet veio depois da... Não, veio antes da Maele porque eu assisti seu parto. Isso, não, veio antes. Veio no término de Chiquititas. Enquanto estava no ar e eu não gravava mais, nesse período de, meu Deus, o que vai ser da minha vida, eu falava para o André, eu queria, poxa, eu queria muito ter um canal no YouTube, mas vou falar de quê? Não sei, não achei o caminho, não sei o que que é. E a gente ficou assim por meses. Aí um dia ele falou, você vai gravar hoje. É hoje que você vai gravar, não importa. Vamos fazer qualquer coisa, você vai gravar, você vai começar. A gente pegou uma câmera horrorosa. O primeiro vídeo do meu canal, Ju, você não tem noção. É uma imagem amarelada, uma GoPro velha estragada. Mas a gente botou lá, com olho de peixe, uma coisa horrorosa. E a gente botou no ar. E ele falou, pronto, agora você começa, agora você vai. Então foi para tentar manter o público comigo. Não era pensando em ser criadora de conteúdo. Era pensando, quando vier a próxima novela, eu vou ter o público já comigo. Eles vão saber que eu não sou a Gabi, que eu sou a Nayumi. Isso para mim sempre foi importante. Eu amo a personagem, eu amo a novela, eu amo o quanto ela foi importante para mim. Mas eu sou a Nayumi, eu não sou a Gabi. Ela fez parte da minha vida como uma personagem. Então eu queria que as pessoas me conhecessem por mim. Então começou assim o canal. Chegou um ponto que eu estava super desanimada com ele. Falando, ah, eu não quero mais ser a irmã mais velha dessa galera. Porque era um público infantil e adolescente. E eu já estava meio que desistindo do canal. E aí eu engravidei. Aí eu comecei a falar disso assim, meio tipo, não vou falar disso. Mas eu estava amando o conteúdo. E você estava vivendo, era genuíno, né? Eu também, na época da gestação, uau, eu queria falar daquilo o tempo inteiro. A gente lia todos os livros, documentários, assistia todos os outros canais. E eu sinto isso muito da primeira gestação. A segunda já estava diferente. Então mães, mulheres, não se culpem. Porque a grávida que você foi um dia, se você for de novo, você vai sentir de vivenciar essa gestação de uma maneira diferente. E muito provavelmente a forma como você quer se desvencilhar um pouquinho também do assunto maternidade, para lembrar que você também é uma mulher, né? Então eu percebo muito essa diferença. Mas na primeira, nossa, eu queria fazer só conteúdo diário de maternidade, falar disso o tempo inteiro. A gente entra de cabeça no começo. O primeiro filho é uma coisa muito nova, muito mágica. E a gente se afeta mais também pelo que vem de fora, pelos julgamentos também, logo que nasce. Que vem muita coisa, muito palpite, muito pitaco. E no segundo é muito mais leve. Muito mais leve. Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei. Eu gosto do assunto. E quando a gente vai de cabeça em alguma coisa, eu sou assim, eu quero ficar falando sobre. Então o canal começou a virar de maternidade naquela época. Hoje em dia eu falo que é família, maternidade e tudo mais que vem na vida de uma mulher que se torna muito ampla, né? Mas era isso. E agora, Nay, quais são, assim, qual a sua perspectiva sobre a carreira de atriz? Porque você é grande na internet, você tem um público super fiel. A gente entra nas plataformas da Nay, Instagram, TikTok, YouTube, ela é gigante em todas. Como você enxerga isso? Como você enxerga a possibilidade de continuar a carreira como atriz? Quais são as suas vontades hoje? Eu achava que eu não tinha mais por um tempo. Eu cheguei a falar, não, tá aqui, tá de boa. Se vier a trabalhar como atriz, legal. Se não, também tudo ótimo. Porque como criadora de conteúdo, eu consigo ganhar muito mais. Então, assim, sou eu que faço o meu trabalho. Eu que crio minhas oportunidades. Eu posso melhorar o meu conteúdo por mim mesma. Eu estudo, eu me dedico, eu passo mais horas, gravo mais coisas. A gente consegue ser dona do nosso trabalho. E realmente, nós temos a nossa empresa, realmente. Como atriz, você depende que alguém te contrate, que te dê uma oportunidade, que te chame pra um teste. Então, tá muito fora da nossa mão. E eu, quando eu percebi isso, que eu consigo sustentar a minha família de uma forma muito melhor, financeiramente falando, né, como criadora de conteúdo, eu passei a dedicar menos tempo pro meu trabalho como atriz. Como atriz, eu preciso estar ou fazendo cursos, ou em contato com a galera, fazendo teatro, fazendo, procurando outras oportunidades dentro desse meio. Estando no ambiente, mais presente no ambiente. E criar conteúdo é final de semana, é dia, noite, meio que não para, assim. É, a dedicação é bem, é muito intensa. Eu não consigo mais o tempo necessário que eu precisaria pra dedicar como atriz. Mas aí começaram a vir algumas pequenas oportunidades. Me chamaram pra fazer um teste pra uma novela recentemente. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não imaginava, assim. Eu passei, eu ficava com frio na barriga, eu tava ansiosa. Eu fui fazer o teste, assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, dos últimos tempos. Foi muito gostoso. E não passei no teste e eu fiquei mal. Eu fiquei mal, amiga. Mais uma vez. É uma frustração, né? Nossa, porque eu tava num momento, ano passado, pra mim, foi um ano de muita mudança interna. E eu senti que tinha alguma coisa profissional que precisava mudar. E eu falei, ok, não tá legal como tá alguma coisa não tá me satisfazendo mais. Ou eu não tô cumprindo a minha missão como eu gostaria. O meu propósito tem alguma coisa que não tá encaixando aqui. E aí, quando veio essa possibilidade de fazer uma novela, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Esse tempo pra me dedicar ao trabalho como atriz, ganhando um fixo ali. Enquanto eu vou fazendo o meu trabalho como criadora, menos, mas vou fazendo, porque já tá consolidado. E eu vou ter um tempo pra entender um pouco melhor tudo isso. E era uma novela infantil. Eu pensei, gente, ter a minha filha com 5 anos assistindo o meu trabalho ao vivo, assim, ia ser uma grande realização. Então, isso mexeu bastante comigo. E cheguei a gravar um vídeo falando sobre a frustração. Porque eu senti, eu falei, fiquei super chateada. E meu marido falou, cara, você tem que gravar esse vídeo. Eu falei, por quê? Não quero. Não quero. Estou lidando com isso ainda, né? Tipo, me deixa. Exato. Ele falou, assim como você tá desse jeito, as pessoas ficam quando fazem vestibular e não passam. Quando estão ali no Enem e a nota não foi tão boa. Quando fez uma entrevista de emprego e não conseguiu. Faz autoescola, vai na prova e reprova. Exato. Sabe assim, tipo, as frustrações estão por todos os lugares. Eu concordo com o André. E aí, gravei o vídeo. Foi muito difícil, mas foi um vídeo que eu falei, gente, o que vocês estão vivendo aí, na casa de vocês, a gente vive, só que a gente não costuma expor. O que você vê de um ator? O sim, você vê quando ele tá lá na novela. Esses tempos eu tava vendo a Tata Werneck, ela fez um, no Lady Night, ela fez com o, o que fez o Raj. Rodrigo Lombardi. Sim. Ela, ele falou, ele lá, você não faz mais teste? Não fiz, fiz um teste, minha última novela, fiz um teste. Então, assim, pensa, um protagonista, ele fez teste com outros protagonistas e outros não passaram, né? As pessoas que a gente só vê no sucesso. Mas também passam pelo não, também passam pela frustração. Então, é importante que as pessoas entendam que todo mundo vai viver isso, né? Em maior ou menor grau, a gente tem que saber lidar e seguir em frente. E como segue em frente, hein? Como segue, porque você tem esse histórico, né, Nath, de muitos nãos e de sims maravilhosos. Como você poderia aconselhar quem tá vendo e ouvindo a gente pra lidar melhor com a frustração? Porque a gente não elimina, que nem eu falo pra vocês, não vai eliminar medo, não vai eliminar insegurança. Mas você consegue coexistir e fazer uma manobra mais rápida, do vale pro pico novamente. Como você poderia ensinar a galera a lidar melhor com as suas frustrações? Isso que você falou, da gente conseguir colocar pra fora quando a gente tá precisando limpar, pra mim é o primeiro passo. Eu não finjo que eu não tô triste. Quando eu tô triste, cara, eu tô triste. Eu tô triste, eu vou viver esse momento. Nesse teste, por exemplo, eu fiquei uma semana, meio assim, tipo, cara, não tô bem, tô triste, penso nisso a toda hora, que coisa, não deu certo. E aí eu falei, eu sei que isso vai passar, eu sei que é uma fase, então tô vivendo isso, mas não vou me entregar, não vou ficar deitada na cama, vou seguir em frente. Triste, mas seguindo. E aí você começa a ficar mais de olho nas oportunidades, o que eu enxergo. Você começa a ver, tá, isso não deu. Não deu. Que ruim, mas vamos lá. O que que tem aqui pra mim agora? Qual é o próximo? Já que isso não deu, o que que eu posso fazer? Meu, lembra que eu fiz um evento ano passado, que foi maravilhoso, Reencontro Talks, e era uma coisa que eu tinha na cabeça muito tempo de fazer, e foi antes, foi dois meses antes. Eu acho que não passar no teste foi quase que o que me empurrou, meu, vamos realizar esse negócio, que você tá há anos idealizando, sonhando em fazer e você não faz? Você vai ficar aí chorando que você não conseguiu o negócio? Nossa, e foi um sucesso o evento. Você lotou rápido, colocou a galera ali num teatro, foi um dia de palestras, você conduzindo, eu participei, dei minha palestra. Maravilhosa, inclusive. E assim, eu olhei você ali no palco, eu falei, meu, a Nayumi, ela tá apta desde anteontem, desde 10 anos atrás, pra fazer isso. Porque não é, Nay, não é toda criadora de conteúdo, não é toda atriz que consegue conduzir um evento dessa maneira com a sua humanidade. humanidade. Muitas vezes é robótico, é mecânico, cada um dá o melhor que tem. Mas, cara, você transparece. Acho que o que você falou no começo, daquele olheiro, você tem isso. Você olha no olho, você é leve, você é acessível, isso conecta muito. Então foi o que eu senti do Reencontro Talks. E que bom que você realizou, tem mais um pra vir, né? Tem mais um pra vir, a gente quer fazer, a ideia seria fazer dois por ano, e fazer em outros estados também, são vontades que a gente tem. Eu queria levar primeiro esse que a gente fez com as mesmas pessoas, com você como palestrante, todo mundo que palestrou. Já tô lá, já tô com a roupa de Ita. A gente gostaria de levar esse mesmo formato, que deu tão certo, pra outros lugares. E em São Paulo, a gente fazer cada edição com um tema. O primeiro foi muito sobre autoconhecimento, autocuidado, amor próprio, porque em mudanças, meu livro é mudança de rotas, e é isso, a vida é essa mudança de rota o tempo inteiro. E quando a gente se vê no vale, a gente precisa achar uma forma de seguir em frente em outro caminho pra isso. Precisa de autoconhecimento, você precisa se enxergar como você realmente é, tirar o melhor de si mesmo, enfim. Então, o primeiro foi nesse tema, aí um segundo eu penso em fazer alguma coisa mais voltada pra empreendedorismo. Eu quero fazer um Reencontro Talks, edição Casais, porque eu acho que a gente pode trazer pra um casal, assim, muito conhecimento, muito... o autoconhecimento do casal, você entende? Eu acho que isso faz muita diferença, pequenas atitudes que fortalecem. Enfim, a gente tem várias ideias pra fazer outras edições, tanto em São Paulo aí quanto fora. Ai, gente, conte tudo para nós, porque queremos estar lá te aplaudindo. Ai, vai ser muito maravilhoso. Mas seu livro, Mudança de Rota, também traz, assim, aspectos super importantes da sua virada. Ele é fácil de encontrar? Onde a pessoa compra? Tem, graças a Deus, você colocar ali na Amazon, colocar em outros sites de vendas, você encontra, Mudança de Rota, põe na Yumi Goldoni, Mudança de Rota, Mudança de Rota, encontra, e o livro, primeiro, fui convidada pra escrever, na hora eu falei, cara, o que eu tenho pra falar? Acho que não, acho que não vai rolar, a gente se auto-sabota, né? Muito. Primeiro vem essa primeira parte, eu falei, não, não, conversei com a minha irmã e com o meu marido, praticamente são meus mentores, a gente conversando, e ela, cara, sua trajetória, poucas pessoas têm a resiliência que você tem. O meu irmão sempre fala, eu não acredito que você conseguiu seguir em frente com tanto tombo, você seguiu, e cada tombo que caía levantava um pouco mais, cada tombo que caía levantava. Eu falei, é esse o caminho, essa é a trajetória, a gente cai, mas já sabe levantar quando eu tô triste, é sempre isso, eu sei que vai passar, e eu ponho isso na minha cabeça, ó, tô triste, é uma semana que tá aí meio difícil pra mim, mas vai passar, eu vou achar o jeito de sair daqui, e a cabeça vai fervendo, assim, muitas ideias, muitas coisas sempre, e aí eu vou encontrando qual é a melhor oportunidade. Aí, ok, peguei essa ideia, vamos tentar escrever esse livro, comecei, escrevi de uma forma, não gostei. Você deletou tudo, não foi? Você escreveu... Quase deletou, é, eu falei, cara, não é isso, não gostei, não é disso que eu quero falar. Aí paramos, voltamos lá do começo, usamos algumas partes, mas tava muito focado na maternidade, eu achei que eu queria falar, como eu trabalho no nicho de maternidade, eu falei, não, é disso que eu vou falar. Eu falei, gente, mas isso todo mundo já sabe, todo mundo acompanha. Também. E eu apenas, eu não sou uma especialista, sei lá, educadora parental, eu não sou pedagoga, eu simplesmente sou uma mãe que compartilha os seus erros, os seus acertos, e de uma forma muito sincera. E assim, mesmo passando o perrengue, mostrando muito a real, eu não gosto de pesar, sabe? Eu tenho uma forma, eu busco ter uma forma um pouco mais leve de ver as coisas, mesmo o perrengue. E eu falei, não, mas isso, não vou falar disso, eu não quero só uma biografia da minha maternidade, sabe? Não era esse o objetivo. E aí quando eu entendi que era, a maternidade, ela permeia a minha história, e ela transforma a minha história, e com isso eu consegui me transformar, e o que eu poderia trazer pras mulheres com a minha história? Aí lá eu falo muito sobre o autocuidado, que eu acho fundamental, sobre relacionamentos, sobre essas oportunidades, como se redescobrir, e até mesmo sobre trabalho nas redes sociais, que hoje em dia é uma grande possibilidade pra muitas mães, então como que tudo aconteceu na minha vida, um pouco da trajetória, e passando dicas pra quem também tá com essa ideia, né, com essa vontade. Não, maravilhoso, e até vamos falar pra turma, vocês que estão aí nos vendo e nos ouvindo, imagino que pra você também cheguem todos os dias mensagens de mulheres que querem ter uma voz ativa na internet, fora da internet, e acham que não tem, assim, mas eu não tenho repertório. Tem. A sua vida é um baita repertório, só você sabe. Conta a sua história, fala sobre a sua história. Você sabe, Nay, que hoje em dia eu atuo mais como palestrante, né, como mentora e tudo mais, e ter falado tanto sobre a minha história me ajudou a ser uma profissional melhor. É mesmo, como? Porque você vai aperfeiçoando. Então, o que eu poderia dizer pra vocês que querem se comunicar mais, colocar essa história pro mundo, colocar a cara pro mundo, não tenha medo de repetir a sua história, de falar várias vezes a mesma coisa, porque você vai criando maestria na sua fala, na sua comunicação, e tudo, tudo, tudo é ensinamento. Tudo que você passou pode servir de lição pra uma outra pessoa, pessoa, de inspiração pra uma outra pessoa, então comecem a falar mais sobre si. Especialmente as pessoas, ó, Nay, era uma menina tímida, como você falou, muitas vezes retraída, e você se permitiu se colocar pro mundo, e hoje você fala com multidões, porque você um dia se permitiu falar. E a sua história vai continuar inspirando muita gente, nos conectou, impacta mulheres diariamente, impacta vidas, então, falem sobre a história de vocês, seja numa roda, eu aposto que tem amizades suas de longa data que não sabem de coisas que você passou, que você pode começar a falar. E é uma maneira da gente ir criando essa maestria e enxergando valor na nossa própria jornada. Muitas vezes aqueles momentos do perrengue, do vale, da queda, da frustração, quanto mais você falar sobre isso, mais você cura isso e entende por que foi importante pra você chegar até aqui, e ser a pessoa que você é. Então, eu me inspiro muito nisso que você trouxe, sabe, Nay, tem muita mulher aí que poderia, né, hoje em dia, atuar impactando outras pessoas, que pode começar hoje ou amanhã a falar mais da própria história. E justamente isso é o que mais conecta, porque as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando, elas falam, cara, eu também passei por isso, ou eu não imaginava. Tem gente que vê, a gente, ah, mas você sempre foi rica, privilegiada. Eu falo, meu Deus, se você soubesse da minha história. E é isso, muita gente não sabe da nossa história. No Reencontro Talks foi a primeira vez que eu falei um pouco mais sobre os bastidores, dos momentos que pareciam o meu auge. Que foi o casamento, por exemplo, saiu na revista Caras. Na época, pelo menos, saiu na Caras, era tipo, uau, né? Que sucesso! As pessoas queriam ser famosas para estar na Caras, era uma coisa meio assim. E o casamento saiu na Caras, e foi na época que eu estava sem nenhum trabalho, que eu e meu marido fizemos tudo. A gente pintou o nosso, como chama, o negocinho da mesa, o enfeite de mesa. Aham, o centro de mesa. O centro de mesa, eram garrafas pintadas à mão por nós, com duas flores, porque era o que a gente conseguia pagar. Nós fomos lá na Ceasa, pegamos, compramos, botamos as florezinhas, a gente fez tudo. Foi um coquetelzinho com cocrates. Foi super, super, super tranquilo. E saiu na Caras, foi um negócio... O outro foi quando eu fui anunciar a gestação da Maelle, também saiu na revista. O meu apartamento era uma coisa assim que eu falei, amor, não tem como eles virem fotografar aqui, não vai rolar, o que a gente faz? Foi a casa de um amigo nosso, ele nos emprestou para irmos fotografar. Então eu falo, como é que a gente ousa comparar a nossa história com o que a gente vê nas redes sociais, na época, nas revistas, enfim. Gente, estava lá eu na revista e minha casa, eu tinha um armário que era uma cortina, não tinha nem porto o armário. E as pessoas achando que, nossa, olha que incrível, ela está lá na Caras. Eu falei, não compare, você não sabe. E ao mesmo tempo eu estava muito feliz, estava realmente muito emocionada com a gestação, mas eu não estava naquele momento do glamour que as pessoas viam. Então a gente tem que cuidar para não se comparar. E quando a gente está nesse vale, ou já esteve, muito mais legal, você vem contar o que você já passou, como você fez para superar, com dicas, com coisas, as pessoas vão se conectar. Com certeza. E eu espero, olha, estar com você nos momentos que você precisar, nos seus picos, nos seus vales, no reencontro talks, amiga, na sua casa, com a sua família, de repente viajar de novo com você. Poder estar na sua companhia, conta comigo, tá? Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu quero que você deixe alguns recadinhos para a gente, deixe umas inspirações. Você tem algum livro, algum filme, alguma música, alguma coisa que é muito especial para você, que te ajudou, que te inspirou, que você poderia deixar aqui como uma missão de casa para quem ouviu? Aí eu vou passar um, que não tem muito a ver, dois livros, que para mim são importantes. Um não tem muito a ver com o assunto, mas eu acho que é super importante, porque querendo ou não tem a ver com a vida de todo mundo, que é o Segredos da Mente Milionária. Eu acho que tem dicas incríveis para quem, não é para quem é milionário, é para quem está começando, quem está passando por um momento de vale, vai mudar suas crenças, vai mudar um pouco a forma como você se relaciona com o sucesso. Então, eu acho que é útil para todo mundo. E os princípios, agora acho que são sete princípios da felicidade, não sei qual é o número, que é um livrinho pequenininho e que fala um pouco sobre, são sobre estudos reais, sobre artigos científicos sobre felicidade, e que você vai entender um pouco mais como as pequenas coisas e as experiências são válidas para você, mais do que um valor material, alguma coisa nesse sentido. Então, você lê, você fala, gente, olha como pode ser mais simples do que a gente acredita. Então, livros de cabeceira. Maravilhoso. Eu quero que você fale, tem duas coisas que eu pergunto para as minhas convidadas no final. Eu vou começar por um ponto de melhoria que a Nayumi sente hoje, de algo que você já está melhorando, transformando, amadurecendo, lapidando dentro de você. Qual é o seu ponto de melhoria hoje? Acho que quando eu encontro pessoas que às vezes eu admiro muito e que são distantes para mim do ponto em que eu estou profissionalmente, eu tendo a me inferiorizar. Então, para mim é difícil acreditar o quanto, nossa, não, sou tão digna quanto vocês, estamos aqui de igual para igual, falando de igual para igual. E somos todos seres humanos com as nossas falhas, com os nossos pontos positivos. Então, não tem por que a gente se colocar nesse lugar. Não importa onde você esteja profissionalmente. Então, esse é um ponto forte de melhoria que eu tenho que trabalhar ainda. E qual é o seu ponto forte que te orgulha? Humildade. Eu sinto, assim, que por ter chegado em alguns lugares que eu sonhava muito e também ter experienciado momentos muito difíceis, eu tenho muito pé no chão. Eu posso ser a pessoa de maior sucesso no mundo, eu vou entender e vou tratar as pessoas bem, eu vou saber que eu não sou melhor que elas por isso. Então, eu acho que isso me aproxima das pessoas. Ai, amiga, obrigada pela inspiração. E onde que a turma pode te encontrar? É Naomi Goldoni no Instagram. Naomi Goldoni no Instagram, no TikTok, no YouTube canal Naomi Goldoni também. O livro Mudança de Rota, Naomi Goldoni também. Põe no Google que vai aparecer vários sites. Tem também em livrarias, mas é mais... Hoje em dia, tudo toma na internet que a gente nem... A praticidade do clique. Exato. Muito bom. Acho que é isso. E em breve mais Reencontro Talks. Reencontro Talks. Estaremos juntos. E conta comigo sempre também. Muito bom. Muito bom estar com vocês. Combinadíssimo. Poder trocar. Combinadíssimo. E pra vocês que nos viram, ouviram, acompanharam. Eu acho tão maravilhoso que às vezes elas relatam... Ju, eu tava lá lavando a louça, pondo o bebê pra dormir, fazendo não sei o que lá, voltando ao trabalho, ouvindo vocês. Faz o seguinte, manda esse podcast pra mais pessoas. Lembra de avaliar, de seguir, de comentar qual foi o ponto alto da nossa conversa, aquilo que te tocou, aquilo que te ajudou. É muito válido pra que a gente saiba, né? De que forma que a gente pôde te ajudar a contribuir de alguma maneira. Combinado. Um beijo pra vocês daí. Um beijo pra você, amiga. Beijo. E até mais.